MÚSICA Salve subversivos, salve subversivas, eu sou o Panda Reis e mais um Tópica Liberdade, esse programa é esse, que aqui é vinculado com o canal do Youtube da Editora Média na Mão, e hoje eu queria falar da primeira tentativa de Revolução Democrática Brasileira em 1798. Pasme, mas há mais de 226 anos atrás, em agosto de 1798, em Salvador, iniciou-se uma tentativa de Revolução Democrática e Popular por aqui, reunindo escravizados, soldados e trabalhadores, que eram ouvires, artesãos, pedreiros, alfaiates, entre outros da classe pobre operária. E apesar do distanciamento da América das ideias libertárias que pipocavam na Europa, essas ideias ideais inspiradas principalmente nos ideais da Revolução Francesa, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que tinham derrubado a monarquia absolutista francesa em 1789. Os menos revoltosos planejavam um levante contra o poder imperial português, onde as ideias centrais eram a proclamação da república, fim da monarquia, e o fim da escravidão em terras brasileiras. Talvez esse assunto que lhes narro pode parecer novo, porém acredito que algum de vocês viram esse caso, ou ao menos foi citado nas escolas, em algum momento, nas disciplinas de história do Brasil. Ele entrou para os livros de histórias com o nome de Revolta dos Búzios. Esse nome, por conta do caráter racial, mostrou-se mais radical nos propósitos de independência do Brasil, e muito mais republicano do que então citado e estudado em Confidência Mineira, que aconteceu em 1789. Isso porque traziam seios das classes subordinadas do Brasil colonial, incluindo nas lideranças pretos e mestiços, que eram os principais sofredores com a escravidão brasileira, assim como os trabalhadores explorados e os soldados, que não conseguiam promoção por conta da sua origem afro-brasileira. Acredito que algum de vocês possa conhecer esse episódio de história com outros nomes e denominação que receberam no decorrer da história, como Conjuração Baiana, Sedição dos Mulatos, Conspiração Republicana e Revolução dos Faiates. Todos esses nomes se referem ao mesmo fato histórico que eu estou citando aqui, que é a Revolta dos Búzios. Diversos nomes e denominações que mereceram o devido reconhecimento e relevância pela ruptura que propunha. Mesmo em Salvador, temos lembranças espalhadas pelas cidades, como nomes de ruas, os bustos dessas lideranças na Praça da Piedade, lá em Salvador. Durante a fase de repressão, centenas de pessoas sofreram denúncias de todos os lados, vinham denúncias. Para vocês terem uma ideia, nessa Revolta dos Búzios, tivemos a contabilidade de, ao total, 49 pessoas foram detidas nessa rebelião, revolução ou pré-revolução. Tipo, a grande esmagadora é parte desses 49 presos se declararam inocentes. A Praça da Piedade, que é o filhão de tem os bustos, foi justamente o palco da execução da sentença desses condenados pela coroa portuguesa. Que dos quatro principais líderes, ou seja, a liderança, foram enforcados, esquartejados, tendo suas cabeças expostas em pontos de destaque, nesse local, nessa praça. Isso para desanimar outras tentativas de insurgências. São eles, esses quatro lideranças afro. João de Deus, Luís Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas e Manuel Faustino. São considerados os principais, mas não os únicos, né? Martes da Revolução dos Búzios. Em 1799, foram condenados à pena capital. Como eu falei anteriormente, teve mais um condenado, além desses quatro, o Urives, chamado Luís Pires, que conseguiu fugir e nunca mais foi localizado. É interessante destacar um fato bem comum na época. Além da pena de morte, os prisioneiros tiveram seus nomes e memórias amaldiçoados até a terceira geração. É como se a foca e o escartejamento e os seus despojos espalhados pela cidade não fossem muito cruéis. Ainda foram amaldiçoados até a terceira geração desses mártires, né? Fora esses condenados e assassinados, mais alguns foram julgados e condenados à pena de degredo com a determinação de irem, ou seja, extraditados para a costa ocidental da África, que era fora dos domínios do Império Português na época. E era mais ou menos o que valia a uma pena de morte, né? Porque, tipo, como era fora dos domínios portugueses, estavam à mercê de qualquer acontecimento nesse exílio. A gente pode citar entre José de Freitas Sacora e Romão Pinheiros, deixados em Cará, sob o domínio que era dominado sobre os holandeses, né? Manuel de Santana, que foi deixado no domínio dinamarquês. Inácio da Silva Pimentel, que foi extraditado para Castelo de Mina, que era também sob domínio holandês. Luiz de França Pires, deixado no Cabo da Corsa. José Félix da Costa, em Fortaleza de Moura. E José de Sacramento, deixado sob domínio inglês, em encomenda, em território africano. Fora essa pena de extradição, cada um recebeu 500 chibatadas. E ainda foram obrigados a assistir a execução dos sentenciados apenas de morte. Tiveram mais alguns que foram presos e permaneceram em território ou prisões brasileiras. Um desses presos faria história, mais adiante, que era o Cipriano Barato, detido em 19 de setembro de 1798 e solto em janeiro de 1800. Esse foi o fim da primeira tentativa da Revolução puramente popular e diferente das anteriores e das maiores que vieram depois, que tinham caráter mais elitista, mais da elite brasileira e filhos de portugueses. No caso dessa Revolução de Búzios, a gente está falando só de pretos, afrodescendentes, pobres e soldados de baixa patente. Isso caracteriza muito forte o cunho dessa tentativa revolucionária. A história do afro-brasileiro é mais rica e atuante do que os livros de história e a historiografia oficial nos contou até os dias atuais. Mas com estudos sérios, envolvimento relevante de intelectuais afrodescendentes, vamos aos poucos conseguindo contar a nossa verdadeira história, ou pelo menos o que se aproxima da verdade. Saiu sabido, então, que a historiografia eurocentrista acaba encobrindo alguns casos, algumas ações históricas para poder não dar a relevância necessária para alguns fatos históricos. Então, eu acho interessante essa Revolta dos Búzios por um motivo étnico e por um motivo social. Como disse, a gente está falando de pretos, escravizados, estamos falando de pobres, proletários, trabalhadores que não tinham nada a ver com a elite rica, portuguesa ou descendente desses europeus. Como na Inconfidência Mineira, como em outras revoltas que tivemos antes e posterior a esse caso da Revolução de Búzios lá em Salvador. O interessante, que fica muito claro, é o conceito da punição, a pena de morte, que era muito comum você enforcar, você escortejar e espalhar pela cidade os restos mortais dos condenados. Isso ficou muito claro, todo mundo conhece o caso de Tiradentes, mas não era o único, e pode ver que era recorrente com essa punição com a coroa portuguesa na época. Então, eu acho que a cada dia, a cada ano, a gente vai descobrindo um pouquinho mais da real, da real atitudes e as verdades da nossa história brasileira, da história do afro brasileiro, da história dos nativos, da história dos pobres e proletários que aqui vieram. Vieram, isso já desde a invasão portuguesa. Nós temos, recentemente, temos livros falando sobre esse caso, dessa revolta dos Búzios, né? E falando, tipo, com mais detalhes e tal. Dá uma pesquisada, dá uma procurada que vocês vão achar por aí. Beleza? Obrigado, subversivos. Obrigado, subversivas. Resistam para existirem e a gente se vê em breve. Até mais. Legenda Adriana Zanotto